Boa noite, queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, queridos que me veem, que me escutam nesta noite, que privilégio poder chegar até você, que privilégio, querido, querida, poder compartilhar com você a palavra do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus maravilhosa nesta noite, ainda no Salmo 18, que iniciamos ontem. Olha o que diz a palavra de Deus, olha, querido, querida, a experiência impressionante do salmista. Ele diz assim, as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram, na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença aos seus ouvidos. Ah, meus queridos, eu tenho a certeza que muitos de vocês que estão me escutando agora, muitos de vocês passaram por lutas e dificuldades, especialmente aqueles de vocês que tiveram o covid, que foram internados, talvez até entubados, talvez você tenha sido surpreendido, e laços de morte tenham chegado perto de você. Mas o que aconteceu? Você clamou, você orou, o Senhor levantou um exército para orar por você, você gritou por socorro, e a palavra de Deus diz que do seu templo o Senhor ouviu a sua voz, o seu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor, queridos, muitas vezes somos surpreendidos, muitas vezes somos surpreendidos por laços de morte, situações em que a morte está perto de nós, muitos de nós já experimentamos, eu já experimentei isso na minha vida, eu já estive perto da morte, eu já fui para uma cirurgia em que eu não sabia se eu iria voltar ou não, mas meus queridos irmãos, ainda que passemos por lutas, por dificuldades, e talvez nesse momento você esteja passando por um momento difícil na sua vida, querido, a palavra de Deus diz, na minha aflição, clamei ao Senhor, clame, olha o que o salmista diz, gritei por socorro, não tenha medo, não tenha vergonha, grite mesmo, grite pelo socorro do Senhor, grite pelo socorro, a aflição era tanta que ele gritou, e o que aconteceu? Do seu templo o Senhor ouviu a voz, o Senhor nos ouve através da pessoa bendita, do Senhor Jesus Cristo, então clame a Jesus nesta noite, grite por Jesus, peça a Jesus para livrá-lo, peça ao Senhor para libertá-lo, curá-lo, peça ao Senhor a cura dessa enfermidade, peça ao Senhor a libertação desse sentimento, peça ao Senhor que ele o liberta, essa prisão em que você se encontra, esses sentimentos, esses desejos, esses pensamentos que não dão trego a você, peça ao Senhor nessa noite, grite pelo socorro, e o Senhor virá, e o Senhor vai socorrer, e o Senhor vai libertar, e o Senhor vai fazer uma obra linda e maravilhosa na sua vida, para a honra e glória do seu nome, você crê? Você crê? Daqui a pouco, daqui a pouco, 20 e 20, vamos orar, vamos clamar, vamos gritar pelo socorro do Senhor, sobre a nossa terra, vamos pedir ao Senhor para que ele venha sarar a nossa terra, sarar as nossas autoridades, que Deus tenha misericórdia do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que o Senhor se compadeça de nós, e que o Senhor acabe com essa corrupção, que o Senhor acabe com essas maldições que estão sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, que o Senhor levante homens e mulheres comprometidos, comprometidos com a verdade, com a honestidade, vamos orar, queridos, por um avivamento espiritual, vamos orar pelo nosso mais um, para que Deus o visite e se converta ao Senhor Jesus Cristo, amém, queridos, amém, vamos orar, Pai querido e Pai de amor, eu te louvo nesta noite, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque nos momentos de luta, de dificuldade, até mesmo, Senhor, naqueles momentos em que a morte parece estar perto de nós, podemos clamar, podemos gritar, pela pessoa bendita do Senhor Jesus, e Ele vem, e Ele vem ao nosso encontro, Ele vem para nos socorrer, Ele vem para nos livrar, Ele vem para nos salvar, Ele vem para nos curar, Ele vem para nos libertar, oh Deus, muito obrigado pela obra bendita do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu oro nesta noite por aquele irmão, aquele querido que está enfermo, oro pela sua cura, oro, Senhor, por aquele que está triste e desanimado, para que o Senhor renova as suas forças e o seu ânimo, oro por aquele que está desempregado, e peço que o Senhor abra uma porta de emprego e de sustento, oro, querido Deus e Pai, por aquele que não conhece ainda o Senhor, para que o seu coração se abra, para que todos os questionamentos caiam por terra, e Jesus entre no seu coração, abençoe, Senhor, é a minha oração, é a minha petição, em nome de Jesus, o Senhor da glória, amém, e amém, e amém, amém, querido, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma noite tranquila, uma noite feliz, e que você possa gritar, clamar, e encontrar no Senhor o socorro que você necessita, Deus te abençoe, uma boa noite.